Torcedor, olá torcedora, grande abraço, sejam todos muito bem-vindos à Rádio Sagres 730, estamos a caminho da Copa. Torcedor, olá torcedor, olá torcedor, grande abraço, sejam todos muito bem-vindos à Rádio Sagres 730, estamos a caminho da Copa. Entra em campo com um show de informação, vem com a Sagres 730, ou se sinta emoção no futebol, vem com a Sagres 730, ou se sinta emoção no futebol. Entra em campo com um show de informação, vem com a Sagres 730, ou se sinta emoção no futebol, vem com a Sagres 730, ou se sinta emoção no futebol. Sexta-feira, 25 de maio de 2018, eu sou Monara Marques, estamos a caminho da Copa, e hoje com trilha sonora especial, Virley. Coração do Brasil, da Copa, conta no coração do Brasil, esse sol ilumina o cerrado, vai dar como nunca se viu. Coração do Brasil, da Copa. Coração do Brasil, da Copa. Nicky Jam e Era Streffi, esse é o trio que comanda a trilha oficial da Copa do Mundo Rússia 2018. A FIFA divulgou a música composta pelo DJ Diplo, hoje pela manhã e no dia 7 de junho, vai lançar o clipe oficial para todo mundo curtir nas plataformas digitais. E se faltava a música da Copa para esquentar de vez o Mundial, agora não falta mais. Temos a música do Mundial, temos o lingo das Sagres, você acompanhou aí no início do programa. E temos também a nossa seleção brasileira com Rafael Bessa em Goiânia, 26 graus em Moscou, 18 graus. E aí em Teresópolis, Rafa Bessa? Oi Monara, grande abraço para você, estamos a caminho da Copa, 20 graus aqui em Teresópolis. Falamos da Granja Comari, nesse momento, uma da tarde mais 4 minutos, já na expectativa do último dia completo. Olha só, todo dia tem uma novidade. Ah, é o primeiro dia do grupo aqui na Granja. Depois é dia do primeiro treino no campo. Depois, primeiro dia de jogadores treinando com bola. Ah, depois tem o Neymar em campo. E agora já chegamos ao último dia. Último dia de atividades completas. Amanhã tem um último treinamento. Então, já estamos nos encaminhando para o segundo passo da preparação da seleção brasileira para o Mundial Rússia 2018, Monara. Até por falta pouquinho, né Rafa? Apenas 20 dias, Rafa. 20 dias para a Copa do Mundo, a SAG 730, claro, está caminhando a Copa como uma das 12 rádios de Brasil com direitos de transmissão do Mundial. Estaremos lá na Rússia, toda a nossa equipe espalhada por diversas cidades e sempre lado a lado com a seleção brasileira. Rafael, sempre colado ali na amarelinha. E no diário da seleção brasileira, bem é dia de festa, né Rafa? É dia de parabéns para você, para o Tite. O Twitter da CBF publicou há 10 minutos. Hoje é aniversário do Tite e a gente só quer ver o pessoal comemando. Parabéns, comandante. Hashtag gigantes por natureza. É o registro que faz o Twitter da Confederação Brasileira de Futebol. E hoje com alguns convidados aqui já chegando na Granja Comari. Agora há pouco a família do Neymar que estão por aqui também. Pois é, agora há pouco o helicóptero preto com as iniciais NJR. Estou por aqui. Se tem notícia que a Bruna Marquezine chegou, porque é longe. O heliponto não dá para visualizar a olhos luz. Não é possível ver especialmente com uma câmera muito profissional. Se você não consegue enxergar ali, quem desembarca do outro lado do lago Comari, que na Granja, aqui em Teresópolis. Mas os convidados estão chegando, sem dúvidas, hoje uma comemoraçãozinha daqui a pouco em homenagem a Tite, que completa 57 anos. 57 anos, o Tite, que já tem 19 jogos à frente da seleção brasileira, 15 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Acho que falta só o Hexa para a gente dar um parabéns ainda mais caloroso para o Tite. Será que vai ter ovada hoje no treino ou com o professor não rola isso não, Rafa? Ah, e a hierarquia não permite não, né? Rola não, né? É ruim, né? Imagina quem vai ter coragem. E assim, aí vai lembrar depois, no dia da Copa, assim. Aí, um exemplo aqui, nós estamos na final, hoje é dia 15 de julho. Aí o Tite vai lembrar, hum, você me deu ovada, né? Então você não vai ser capitão da seleção. Então você perde a oportunidade de erguer o troféu. Já pensou? Eu acho que ninguém ia se arriscar, Monara. Deus me livre, Deus me livre, estou fora. Rafa Bessa, direto de Teresópolis, trazendo todos os detalhes. A seleção brasileira, sem lado do nosso hilo, o Wellington Campos. Aqui em Goiânia, temos Natália Freitas e Tiago Rabelo. Também é dia de lenda da Zopa e de Souiaxin, mas adoro Dostoyevski. Dois quadros especialíssimos aqui do Acaminho da Copa. Equipe devidamente apresentada. Antes de voltar com o Rafa Bessa e as últimas notícias da seleção brasileira, a gente dá um pulo nas redes sociais para conferir a enquete do dia. Natália Freitas, estamos a caminho da Copa. Estamos a caminho da Copa, Monara, cada vez mais perto. Nossa enquete do dia hoje lá no Twitter, a Rafa Sagra 730, justamente sobre a música oficial da Copa do Mundo, que a gente ouviu um pedacinho ali logo no começo do programa. Você gostou da música oficial da Copa do Mundo? Nós deixamos lá no Twitter até o link do canal do YouTube da FIFA. Quem quiser ouvir um pedacinho lá, precisa acessar lá e votar, dá o seu voto. Então, lá no Twitter, arroba Sagra 730, dê o seu voto se você gostou ou não da música oficial da Copa do Mundo. Você gostou, Nath? Não, achei sem graça. Que isso, gente? Custa e grossa. Eu acho que nenhuma baterá waka waka. Waka waka? E aí, Verlaizinho? Shakira, Shakira. É diferente, né? A Shakira é muito diva. Já vou colher aqui a opinião do nosso Wendell Lira. Prêmio Puskas 2015, a caminho da Copa com a gente. Ouviu a trilha sonora oficial da Copa, Wendell? Ainda não ouvi. Ainda não ouvi. Vim correndo. Vim pôr e tá alegre. Deixa eu escutar. Se a Natália falou que não é boa, é porque é realmente boa. Tiago, você? É que a Natália tá desantenada do mundo, da música. A Natália tá muito velha pra ouvir essas novas tendências. Eu velha, né, Tiago? Ela tá muito velha. Então, por isso que ela não gostou. Mas a primeira vez que eu ouvi, eu não gostei. Agora eu já tô achando legal. Acho que essa é a vibe de toda trilha de Copa do Mundo. A galera vai ouvir exaustivamente. Uma que não sai da minha cabeça. Queria relembrar com a galera. Raven Flag. Essa eu choro, Tiago. Bom, a gente vai disponibilizar o link de todas essas músicas no nosso site, sagresonline.com.br. Você pode votar na sua preferida. Enquete já no ar. Você pode votar pelo Twitter, arroba sagres730. E pode mandar também a sua mensagem pelo WhatsApp 984001757. Manda mensagem, pergunta sua opinião. A gente vai repercutir aqui no programa. Vamos agora pra Ganja Comari com o nosso trio. Rafael Bessa, Wellington Campos e a Santinha. O Wellington não tá com a nossa Santinha, não? Eu fico preocupada quando isso acontece, Rafa. As demandas dele também são altas. Então, daqui a pouquinho, vamos com o ídolo, o Wellington Campos, a Santinha, que por acaso, é a Goianosa. Daqui a pouco eu vou lá fora pra gente fazer aquela foto especial, tá bom, Monara? Combinado? Beleza, Rafa. Rafa... Vou te falar uma coisa. Gostei dessa música, não. Achei ruim. Péssima, na verdade. Péssima. Eu posso fazer uma aposta com você? Uma vodka lá na Rússia. Vamos lá. Até o final da Copa você vai estar curtindo essa música. Tomara, Rafa. Vai estar dançando lá junto com a gente. Mas é de tanto que ela vai tocar. Exatamente. Eu vou te falar uma coisa. O jingle da Sagres ficou, assim, tá de 10, 7 a 1. Com certeza, né? Isso aí eu não tenho dúvida alguma, Rafa. 10 mil vezes melhor, pelo menos isso. E eu acho que o infantino vai mudar de opinião até o final da Copa do Mundo. Se a gente mostrar para ele, se um dia ele sintonizar a Sagres, 730, ele vai mudar de opinião. E a gente vai dar um jeito de chegar lá. Pode ter certeza. Noticiário da Seleção Brasileira. Monara, ontem, enfim, o primeiro. Mais um tópico dos primeiros. Ontem o primeiro jogador falou aqui na preparação da Seleção Brasileira. E foi o Fred. E eu vou te falar a verdade. Eu estava um tanto quanto pessimista quando fiquei sabendo que o Fred viria para a entrevista. Imaginei quais seriam os assuntos que seriam abordados com ele. Além dessa possibilidade de transferência para o futebol lá da Inglaterra. Mas rendeu bastante. Até hoje no Manhã Sagres nós trouxemos um pouquinho da entrevista dele. Ele lamentou o fato daquele conflito geopolítico envolvendo lá a Ucrânia e a Rússia. Segundo o próprio Fred. Tem prejudicado o campeonato ucraniano. Tem tirado um pouquinho das atrações, da visibilidade. Tem feito com que os jogadores fiquem com o pé atrás na hora de aceitar algum tipo de proposta lá do futebol ucraniano. Muito legal mesmo. Ele falou da ótima relação que tem com o futebol brasileiro, com o Atlético Mineiro especialmente. Ontem foi muito legal. Uma pergunta do Dada Maravilha para o Fred. E eles quebraram o script aqui. Teve até alguns que aplaudiram. Pois é. Geralmente isso não acontece em entrevista coletiva. Aplaudiram a reação do Fred. Que foi muito legal realmente. O Dada Maravilha. Lógico. Foi um ambiente muito legal essa primeira entrevista de jogador aqui da sessão brasileira. Especialmente, já que o nosso tema aqui é futebol internacional também, os reflexos, o impacto que, por exemplo, uma transferência do futebol europeu, lá do leste europeu, para esses países mais tradicionais, o quanto isso poderia beneficiar ou, de alguma maneira, trazer prejuízo para o Fred? Será que ele confirmou a possibilidade de negociação com o Manchester United? Vamos ouvir. As conversas estavam um pouco avançadas. Desde janeiro, se não me engano, teve uma possível transferência para o City. Logo depois, os dois clubes, tanto o City quanto o United, ficaram conversando com o Shakhtar e com meus agentes sobre uma possível transferência. E hoje, se eu não me engano, veio uma notícia muito forte do United. Mas, como você falou, eu estou com a cabeça somente na Copa, cara. Meus empresários, meus agentes estão cuidando disso, que é o Gilberto Silva. É um cara muito tranquilo. É um cara que, pô, eu dou, como é que eu posso dizer, eu deixo ele trabalhar com isso. É um cara que eu confio muito. Então, eu procuro fazer meu trabalho dentro de campo e deixo o outro campo para ele. Então, ele está, minha mãe está sempre junto, conversando com ele para saber, meu irmão está sempre junto. O staff está tudo procurando o meu melhor. Mas, eu não digo qual que eu vou escolher, não sei qual que eu escolho. Quem sabe, depois da roupa, aí possa fazer uma escolha melhor, para que seja o melhor lugar para mim. Ele tem 25 anos, é natural de BH, lá de Minas Gerais. É o Frederico Rodrigues de Paula Santos. O Fred, ele que está trocando, possivelmente, o futebol da Ucrânia para o futebol inglês. E ontem foi o primeiro a passar aqui pela sala de entrevistas. E, com os devidos já cuidados, com a Santinha, conforme você falou, Romanara, já está por aqui o nosso ídolo, Elton Campos. Fala, Elton, tudo bem? Tudo bem, um abraço para você, um abraço para a Manara. Trazer aqui um convidado especial, nosso Luiz Ceará, amigo de outras copas. Mas, Manara, me permita, porque o mundo esportivo, principalmente brasileiro, perdeu hoje um dos seus grandes nomes, que foi o J. Ávila. Que eu tive o prazer de conhecer. Digo prazer porque conheci o J. Ávila como empreendedor do futebol. Para quem não sabe o que fez o J. Ávila, meu querido Luiz Ceará, ele junto com o Kleber Leite, que já foi presidente do Flamengo. Até então não tínhamos aquelas placas no campo, a placa de publicidade. Não tínhamos a propaganda na camisa, as camisas dos nossos times eram camisas limpas, não é isso, Ceará? É, ela não tinha dinheiro no futebol, né? O que ele fez, depois de ter sido esse empreendedor que você falou, o que ele fez, digamos assim, com a vida particular dele, digamos assim, as coisas ruins que ele fez com o dinheiro. As negociatas. Estão todas aí, para quem quiser ver, né? E fizeram com que ele, inclusive, ficasse doente, por isso que ele morreu. Ele ficou doente por causa disso também. Um pouco de arrependimento, pelo que eu sei. Eu acho que bastante arrependimento, muito abandono, não poder voltar para o Brasil, coisas assim desse tipo. Milionário e abandonado. Milionário trancado. Então, isso tudo posto, eu acho que tem outras pessoas que podem falar também sobre isso. Não quero falar sobre esse momento, desse lado dele. Eu quero lembrar o lado do cara que me ligou. Em 1979, eu trabalhava na IPTV, em Campinas, que era filiado pelo Globo. Ele me ligou e falou, e aí, Ceará, tudo bem? Eu falei, tudo bem, aqui é o J.A. Eu falei, ô J., como vai, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu já tinha feito umas três ou quatro vezes, tinha parado com um repórter em São Paulo, dando a folga de outros repórteres, do Joarim Soares, inclusive. Ele falou, Ceará, você tem que estar amanhã cedo aqui na TV Globo. Eu falei, tudo bem, porque eu estava acostumado a ir para lá. Ele falou assim, só que você vem para ficar. Eu estou te contratando para trabalhar na Globo. E foi ele que me levou para a TV Globo. Posteriormente, na Copa de 94, eu estava, eu fiz o aniversário durante a Copa do Mundo. E eu fazia 23 de julho. A Copa de 94, 23 de julho, eu ainda tinha a Copa. Agora não vai ter, né? Mas tinha. E eu levei a minha mulher para passar o aniversário comigo lá, né? Como eu levei para outras Copas também. E encontrei com ele na rua. Ele falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem, Jotinha, como é que você está? E tal, tá, tudo bem. Eu falei, escuta, me arruma um ingresso para o dia 4 de julho, para a minha mulher. Ele falou, claro, me dá o endereço do hotel que vocês estão. Eu dei o endereço na mão dele, um papel na mão dele. E dei o número do telefone que eu tinha. Na véspera, me ligou uma pessoa, falou, aqui é do staff do J.A. Eu queria saber exatamente que horas vocês querem ir para o estado. Eu falei, não, eu vou trabalhar. É só para pegar a minha mulher e levar para o estado. Porque ele me falou que tinha o ingresso. Ele falou, tem sim. Então, nós vamos pegar vocês aí. Falou a hora. A minha mulher ficou na frente do hotel e viu chegar uma limusine daquela corrida. E disse, pô, isso que vem, né? Desceu o camarada, falou, a senhora, a senhora Raquel Ceará. Ela falou, sou eu. Ela estava com a credencial. Eu falei, então, vim buscar a senhora. Ele mandou uma limusine buscar a minha mulher. Só isso. E botou ela ao lado de Bellini, de Herói do Luizine, para assistir o jogo do Brasil, no camarote VIP. Então, eu lembro disso dele. Eu lembro dele, na TV Globo, convivência com ele. Ele era apresentador do Globo Esporte, tinha cabelo. Ele brincava muito com um garçom. A gente ia almoçar ali embaixo, ao lado da TV Globo. Ele brincava com o garçom. Ele dizia, pô, você tem cabelo pra caramba. Mas você não apresenta na televisão? Como é que pode, rapaz? Você não tem programa de televisão? Eu preciso desse cabelo seu? E todo mundo dava risada, entendeu? Porque ele estava ficando careca. E ele sempre foi uma pessoa muito alegre. Eu conheci ele bastante alegre. Brincalhão, né? Ele teve... Ele chegou de Rio Preto e vendia cachorro-quente em frente a Bandeirantes. Entendeu? Num carrinho de cachorro-quente, trabalhando. Ou seja, começou do nada. Ele começou do nada. Ele é um empreendedor. Então, eu sei os problemas que ele teve depois que ele ficou milionário. Eu sei tudo. Sabemos tudo. Sabemos. Mas eu quero falar desse lado, porque já vai ter bastante gente pra meter o pau nele. E pra se lembrar que ele não... Engraçado. Eu quero abrir convicar ainda há pouco pro SBT a mesma coisa. Eu vou falar o lado bom do J. Avila, porque o lado ruim vai ter muita gente pra falar. Vai ter muita gente pra falar de uma coisa que eu não acompanhei. Porque aí eu continuei a minha vida de repórter, ele foi ficando rico, foi se distanciando. Entendeu? Então, ele virou uma outra pessoa física. Eu quero falar do ser humano que eu conheci e que a quem eu devo muito. Entendeu? Esses momentos, inclusive, que eu te contei aqui. Que eu devo mesmo. Porque eu não vou conseguir nunca pagar. Eu vou pegar a minha parte pra ele em oração daqui a pouco. Porque eu fiquei sabendo através do companheiro que ele morreu. E tô muito triste, cara. Não adianta. Eu sei que muita gente vai achar ridículo o que eu tô falando. Mas eu não tô... Eu não me importo com isso. Eu me lembro do cara que me ajudou muito na vida. Que fez a minha carreira decolar. Que gostava de mim, pessoalmente. Entendeu? Eu não participei de nada do que ele fez. Por isso que eu prefiro falar do ser humano que eu conheci. Que bom. Te revendo aqui em Copas do Mundo. Quantas Copas o Luiz Ceará cobriu? Essa é a sexta. Essa é a sexta. Nós não vamos pra África. Mas nós vamos ter programa lá na RedeTV. Vamos ter coisas lá. Então eu considero que a gente cobre uma Copa do Mundo quando você trabalha com a seleção brasileira. Nós viemos aqui. Tivemos uma pequena participação. A RedeTV não vai. Mas nós vamos ter um programa ou outro lá pra falar de futebol. Falar da seleção brasileira. Que temos todos uma... Somos jornalistas profissionais. Temos experiência de Copa do Mundo. As boas e as ruins, né? Vimos o Brasil perder na França. Entendeu? Toda aquela confusão. Mas também tivemos alegrias. Mas principalmente, é bom que as pessoas saibam. O grupo de jornalistas que está há mais de vinte e poucos anos cobrindo a Copa do Mundo. E você faz parte desse grupo. É um grupo muito unido. É uma família grande que a gente construiu. Verdade. É uma família grande que a gente construiu. De ver filhos pequenos. E hoje perguntar. E todos há, graças a Deus, realizados na vida. Que nem você falou pra mim. E o João? Como é que está? O João já tem vinte e um anos. Já é um grande produtor. É um produtor de televisão. Então, a gente tem orgulho disso aqui, né? Da nossa família. E ela perdeu um cara que era nosso amigo. Bom, o que a gente vai fazer? Estamos tristes, velho. Isso é natural. Pra fechar, Luiz Serás, você está na rádio Sagres 730. Uma das rádios com direitos de transmissão de Copa do Mundo. E hoje é aniversário da Tite. Como você define o treinador da seleção brasileira? Então, eu sou amigo do Tite. Amigo pessoal do Tite. Não uso isso pra nada. Mas eu sou amigo do Tite quando ele jogava Guarani. Né? De Campinas, que é a minha cidade. Ele era bom de bola? Ele era bom de bola. Ele corria e marcava pro Neto jogar bola no time do Guarani. Corria pro Neto? Corria pro Neto. Então, a gente está com ele. Mas ele teve um problema no joelho muito grave e muito novo ainda. E teve que parar de jogar bola. Fez educação física em Campinas. Né? É... E eu estive perto da carreira dele. E sempre torci muito, num determinado tempo da carreira dele, pra ele ser técnico da seleção brasileira. E o Brasil inteiro torci. E os jornalistas torceram também. Ele acabou virando técnico da seleção. É... A gente não pode confundir as coisas, né? Eu tenho o número do celular dele. Mas eu nunca liguei pro celular dele. É certo. E eu não faço isso. Não há necessidade. Nem hoje que é o aniversário dele, você vai ligar? Nem hoje que é o aniversário dele. Porque hoje ele é técnico da seleção. E já vai ter muita gente abraçando ele. Como eu sou amigo dele, ele sabe que a gente vai estar torcendo por ele. Entendeu? Ele não é bobo. Ele sabe quem são os caras. Entendeu? Então... Ele é um... Ele é um grande treinador. Um grande treinador. E estudioso. Né? Um cara de gente boa não trai. E é um... Uma pessoa que se fosse pela vontade dele, Tite, nós não estaríamos confinados. Nós estaríamos no entorno. Isso é coisa do Edu? Não é coisa do Edu. Isso é coisa do que virou futebol. Não é culpa dessa seleção. É do que virou futebol. O futebol virou isso. Isso é coisa de clube. Nos clubes em São Paulo, você não conversa com jogador. Né? Você não fala com jogador. Você fala com o cara que vem na coletiva, igual aqui. Então, é... Isso no Rio de Janeiro deve ser assim. Em Minas Gerais deve ser assim. Em Goiânia tá assim. Em Goiânia tá assim. Né? Nosso companheiro tá aqui dando risada. A subessa. É, entendeu? Então, a vida nossa... É... O jornalista é uma vida de adaptação. Nós estamos nos adaptando a essa nova vida que nós temos. Entendeu? Mas, só voltando pra falar do Chit. É... Eu tenho certeza que ele... Que ele está fazendo um bom trabalho. Não sei se ele vai ser campeão. Porque a seleção dele não é a seleção de metade dos caras que estão aqui dentro. Entendeu? Mas, é a seleção dele. Ele tem a convicção, como o Parreira teve. Né? Uma convicção em 94 que ele levaria o título. Levou, né? Como o Zagallo quase levou. Se não fosse, acho. O problema do Ronaldo, ele poderia levar em 98. Mas, também acho que deveria ter segurado o Romário. Entendeu? Então, essas coisas todas acontecem. Né? Durante uma... Uma convocação e na sequência. Eu espero que nada disso de ruim aconteça. Que ele possa trazer o caneco. Esses jogadores da seleção brasileira, esses jogadores que estão aí, eles são diferentes, por exemplo, da seleção de 94. Eles são diferentes da seleção de 98. Porque a gente conseguia conversar com os caras, bater papo. Ligava pra um, falava com o Roberto Carlos, e não sei o que. Bebe, bebe, ligava com... O próprio Ronaldo falava com um monte de gente. Pra saber como eles estavam, né? Eu fui fazer uma feijoada na casa do Denilson. Na verdade, o Denilson me ligou. Falou, senhora, vem aqui na casa do meu pai, onde tá a minha família aqui. Eles tão fazendo um pagode, uma feijoada. E meu pai não temperou e não sabe temperar a feijoada. Tem um caldeirão de feijão e não tem tempero. Pô, fui lá, fui no Baiano, tá um monte de gente. E eu fiquei lá temperando a feijoada deles. Finalizando a feijoada dos caras. E fiquei lá pra beber também. E tomar, é claro, evidentemente. Mas não era bico seco? Bico seco, nada. O negócio era molhar o bico fácil. Então, esses caras não têm mais isso. Tem um cara que em torno dele tem 10 amigos. 10 amigos. E esses 10 amigos é que ficam com os caras. Viaja, fica na casa do cara. Sempre 4, 5, 6 amigos. Não tem mais. Não conversam mais com a gente. Infelizmente. Infelizmente. Mas vamos torcer para eles. Um abraço, Ceará. Outros pra vocês. Um grande abraço. Muita saúde pro pessoal da rádio aí. Foi uma honra e um prazer falar. Maravilha. Esse é Luiz Ceará. Um dos maiores repórteres esportivos do meio. Tanto no rádio como na televisão, principalmente. A gente, me permita, viu, Monara? É que a gente prestou essa homenagem ao Jota Ávila. Porque muita gente não sabe. Placa de publicidade em torno do campo. Propaganda na camisa. Jota Ávila foi um dos caras que trouxe ao Brasil. Tá certo, Monara? Valeu, grande ídolo Wellington. Cã, direto da Granja Comaria, onde está também Rafael Bessa, Sagre 730 aí, marcando o território lado a lado com a seleção brasileira e sempre trazendo aí convidados especiais pra apresentar ainda mais o nosso programa Caminho da Copa. Faltam apenas 20 dias para a Copa do Mundo e nós também estamos de olho com as outras 31 seleções. Por isso, é hora da nossa Timeline da Copa. Timeline da Copa. Tudo o que rolou no seu fim de notícias, agora na Sagres. Timeline da Copa. Uma das seleções consideradas aí favoritas ao título da Copa do Mundo já definiu a sua numeração e a tradicional camisa 10 de Bel Platini e Zinedine Zidane vai para quem? Mbappé. Apesar da pouca idade, apenas 19 anos, Mbappé desbancou os jogadores mais renomados da seleção francesa e foi o escolhido pelo técnico Didier Deschamps, capitão e campeão mundial em 1998. Você que está com a camisa do PSG, Wandel Lira. Responsa aí para o Mbappé em 19 aninhos. Ele amadureceu muito rápido. Ele chegou no Parque Germain e acabou fazendo muitos gols, depois tendo uma fase meio conturbada, mas apesar de ser muito novo, é um jogador muito promissor e que tem tudo para poder fazer dessa nova geração da França que tem muitos jogadores acima da média, pelo menos chegar entre as quatro analistas. Para você, está entre as favoritas, a França, ao lado de quem? Eu sempre falo com os amigos que três seleções estão muito, muito bem, tanto durante esses dois últimos anos, que é a Bélgica, que vai depender muito do momento, claro, mas você pega Mertens, Lukaku e mesmo assim o Nangolan, a França, que não precisa nem falar, e o Brasil. Então essas três eleições para mim são as três grandes favoritas. Tiago, o Mbappé está pronto para carregar 10? Ah, tá, porque ele é muito precoce. Na carreira dele foi muito cedo, ele foi destaque no Mônaco, depois é destaque no PSG, mesmo ao lado de Neymar e Cavani. Qualquer um poderia ficar intimidado, não é o caso do Mbappé. Pegou a vaga de titular, jogou bem, fez muitos gols e agora com a França ele pega essa camisa 10 e detalhe, 19 anos, joga 2022, 2026, 2030. Em 2030 ele vai estar com 31 anos, olha só, ele tem quatro copas do mundo, quem sabe joga com 35 e aí ele vira até recordista. É um cara muito precoce e é candidato a melhor jogador do mundo no futuro, né? Esse é um jogador para a gente prestar muita atenção porque é muita qualidade. Você também coloca a França entre as favoritas? Coloco. Essa é uma Copa do Mundo que não tem a favoritaça, né? É uma Copa do Mundo que você tem França, você tem Alemanha, você tem Brasil, você tem a Bélgica que tem muitos jogadores de qualidade. Você tem uma Argentina que, quem tem Lionel Messi sempre tem esperança. Você tem Cristiano Ronaldo que é uma máquina de fazer gols. É o atual campeão europeia. Então tem muita seleção qualificada. Se o Brasil perder não é zebra, né? Se o Brasil perder é coisa do futebol. Uma seleção que vai começar bem desfalcada a preparação para a Copa do Mundo é a Espanha. Na próxima segunda os convocados irão se apresentar ao técnico Lopiteg em Las Rosas, município da província de Madrid, para iniciar a preparação para o Mundial. Mas, Nath... Porém, os espanhóis estarão desfalcados de seis jogadores do Real Madrid que estarão em campo na final da Liga dos Campeões amanhã contra o Liverpool. São eles, Sérgio Ramos, Isco, Carvajal, Ascensio, Nath e também o Lucas Vazquez. Ele tem até o dia 4 de junho para se apresentarem à seleção. Esses seis jogadores, inclusive, não vão jogar o homens todos do dia 3 contra a Suíça em Liga Real. Por isso, o Lopiteg convocou os sete atletas que irão participar dos treinamentos nesse período de preparação. Vai estar ligado na Champions amanhã, Wendel? Sempre, sempre. E acho que é um dos jogos mais esperados nos últimos anos, por se tratar de um Liverpool que chegou e conquistando com ações, né? A juventude acabou abraçando muito o Liverpool, mas eu estou achando que vai dar real. É, por falar em real, tem esses jogadores aí que vão desfalcar o início da preparação da Espanha. E tem também alguns brasileiros, o Marcelo, o Casemiro, do lado do Liverpool, o Firmino. Todo mundo de olho nesses brasileiros nesse jogão também, né, Wendel? É, como eu disse, eu acho que, na minha opinião, o Brasil não perde nada com eles estando na final, até porque vão chegar com o ritmo de jogo também. Então, creio que faz só que cheguem bem melhores. Vão chegar com uma moral muito elevada, principalmente quem foi campeão. Morava em excelência, Thiago. Ah, vai, mas imagina o Lopetegui, se o Tite não queria que os jogadores da seleção brasileira disputassem essa final da Liga dos Campeões, imagina você perder seis, você começar uma preparação para a Copa do Mundo, sem seis jogadores, e ter esses jogadores só no dia 29 de maio. Poderia ser pior se o Barcelona tivesse chegado lá, né? Imagina, eu acho que ele deve ter torcido para dar um PSG, Borussia, PSG, Bahia. Barcelona é real, a preparação seria só durante a Champions. Acho que era melhor ele cancelar o jogo, falar assim, não, gente, vamos cancelar esse jogo, vamos treinar, vamos jogar uma coisa, um amistosozinho, porque perder 10, 12 jogadores como sempre integra Barcelona e Real Madrid, uma seleção espanhola, é uma perda gigante. Coração, Nath, como é que tá? Olha, eu tô bem nervosa, eu acho que nas últimas edições, acho que essa é a que eu tô mais nervosa, eu acho que esse salário aí tá tirando meu sono, mas calma, Real Madrid, né? Real Madrid é o reto da Liga dos Campeões, então... É, o salário tira o sono de muita gente, ainda vai acontecer também durante a Copa do Mundo, e quem está nada atrasado na sua pração sabe quem é a Costa Rica, nossa segunda adversária na Copa, já está treinando desde a semana passada e conta com alguns jogadores importantes, como os meias Brian Ruiz, do esporte, e Celso Borges, do Deportivo La Coruña. O Celso, inclusive, comentou sobre a bola da Copa até o Star 18 e disse que os goleiros terão muito trabalho durante o Mundial pra se tratar, segundo ele, de uma bola mais leve. E falando em goleiros, um dos principais nomes da seleção costarriquenha é Keylor Navas, goleiro do Real Madrid. O atleta estará em campo amanhã, a final da Liga dos Campeões, e só vai se apresentar ao técnico Oscar Ramírez na semana que vem. E esse esquema da bola, Wendel, rola mesmo? Será que teremos uma nova jabulane? É diferente, eu lembro na minha época de Goiás que tinha uma bola da Puma, sempre que lança, eles lançam uma bola diferente, e a cada bola realmente muda muito, principalmente pro goleiro, porque aquela jabulane era terrível, a bola variava, o goleiro achava que era de um lugar, ali era pra outro, então acaba que o pessoal que fabrica a bola parece que quer complicar cada vez mais a vida dos goleiros. Você falou agora há pouco aí no seu período de Goiás, tem gente aqui na nossa live no Facebook pedindo pra você voltar, hashtag volta Wendel, o recado do Cleidson Santos Marans, que é você lá no Goiás, Wendel. Ah, eu fui feliz demais, eu sempre falo que eu agradeço a Deus todos os dias por tudo que eu vivi no futebol, tanto a Goiás quanto ao Vila, todos os clubes que eu passei, e Manara, infelizmente, eu não volto mais. Cleidson, tentei, viu? Não entendeu não, vai ter que confiar em outros jogadores aí pra tirar o verdão dessa situação difícil, beleza? A gente vai pro entalo, já já a gente volta, estamos todos a caminho da Copa. Você está ouvindo, a caminho da Copa, mais um golaço da sua sagres. Tua Rússia, com Giovanna Lopes. Que a Rússia é o país sede da Copa do Mundo 2018, você já sabe. Se você pretende visitar o país, deve ficar ligado quando for presentear alguém flores. Isso porque só se pode dar um número ímpar. Caso contrário, a pessoa pode ter má sorte. Essa subversão surgiu nos tempos pagãos. Naquela época, eles acreditavam que os números pares simbolizavam a finalidade de incluir a vida, ou seja, a morte. Por isso, um número par de flores só pode ser dado em valores. Já para aniversários, casamentos ou encontros românticos, a quantidade deve ser um número ímpar, pois precisam a vida. Estamos a poucos dias da Copa do Mundo 2018. Você fica por dentro de todas as curiosidades sobre a Rússia aqui na Sagres. Vem pra Sagres setecentos e pinta, ou se sinta, a emoção do futebol. Brasil! Você ainda depende do contador para saber se terá lucro ou prejuízo? A Void Consultoria Especializada em Gestão de Negócios tem a solução que você precisa e uma equipe altamente capacitada e multidisciplinar. Não ficamos na teoria, participamos também dos processos de mudança. Void Consultoria. Seu resultado é nosso negócio. Sua empresa está com problema. Ligue e resolva com a gente. 3093-3323. Amanco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra palede, conserta palede. Mas, mestre, eu tô quebrando palede há dois anos. Não discuta, quebra palede, conserta palede. Mas, mestre, já impedi ficha vermelha. Eu tô usando. Olha o meu kimono. Não, não este faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Amanco Super CPVC. Flow guard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha, com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. Amanco! Amanco! Olá, eu sou o ator Carlos Machado. Talvez você não saiba, mas eu também sou dentista. Viajando pelo Brasil, eu conheci várias clínicas, mas nada me impressionou tanto quanto o Kroll, centro odontológico. Aqui, eu encontrei os mais modernos tratamentos estéticos. Kroll, centro odontológico. O maior do Brasil. O melhor pra você. CROGO, EPAO 249, RTCD, doutor Frederico Coelho. CROGO 5621, doutor Carlos Machado, CRO RJ 356-72. A Caminho da Copa. Vem com a gente. Rádio Sagres. Estamos a caminho da Copa. Faltam 20 dias para a Copa do Mundo. E aqui na Sagres 730, você não perde nem o passo da CELAM Brasileira. E, claro, das outras 31 seleções que estarão no Mundial. A partir do dia 14 de junho, nós da Sagres 730 vamos transmitir os 64 jogos da Copa do Mundo. Todo espalhado por diversas cidades da Rússia. Tudo isso para trazer o melhor para o ouvinte e o internauta da Sagres 730. Antes disso, tem amistosos em Liverpool, amistosos em Viena. E, claro, a operação completa da seleção brasileira. Daqui a pouquinho, a gente vai com o Rafael Bessa, direto da Granja com o Mari. Mas antes, uma notícia importante aqui com a nossa Giovana. Trazendo notícias do jornalismo. Notícia urgente, né? Boa tarde, Monara. Boa tarde a todos os ouvintes do A Caminho da Copa. Olha só, o presidente Michel Temer acabou de anunciar que acionou as forças federais para desbloquear as estradas ocupadas por caminhoneiros em greve. Ele fez um pronunciamento agora no Palácio do Planalto. De acordo com o presidente, não é possível deixar que a população fique sem insumos de primeira necessidade, como alimentos e remédios. A greve dos caminhoneiros já dura cinco dias, com bloqueios de rodovias em protesto contra a alta do diesel e a política de preços da Petrobras em vigor desde julho de 2017. E daqui a pouco, no Tom Maior, a gente volta com mais informações sobre como será feito esse desbloqueio das estradas pelas Forças Armadas. Obrigada, Giovana. Daqui a pouco, então, no Tom Maior, mais notícias para você. A gente volta para a Granja Comari com o Rafael Bessa. Mais detalhes da amarelinha aí, né, Rafa? Sim, Monara. E eu chamei há pouco, só falei assim, multo. Porque já existe um multo muito grande aqui na porta da Granja Comari. Eu estou aqui na sala de coletivo. Nosso ídolo, Elton Campos, já está lá. E muita gente, muita gente se aglomerando mesmo, porque vai ter o treino aberto para algumas pessoas. Assim, um número restrito de pessoas. E tem muita gente lá na porta. E aquele empurra-empurra, aquela indefinição, aquelas filas. Na hora que nós chegamos hoje aqui na Granja Comari, por volta ali das onze e meia, já tinha muita gente. E agora, daqui da sala de entrevistas coletivas, olhando daqui, sei lá, um quilômetro, mais ou menos, a gente já percebe uma movimentação muito grande de pessoas no afã, na vontade, no desejo de entrar aqui para dentro da Granja, justamente para assistir esse último treino da Seleção Brasileira. Daqui a pouquinho, esse último treino aberto, né? Esse, na verdade, vai ser o único treino aberto. Quem assistiu ontem o vídeo que nós postamos no Instagram e também no Facebook, que alguns convidados estavam por aqui. Convidados que ficam ali, em uma arquibancada, posicionada na lateral do gramado da Granja, que são parentes de patrocinadores, convidados especiais da CBF, convidados dos jogadores. Ontem, essas pessoas já tiveram acesso aqui à Granja Comari. E agora, o público mesmo, a população, nesse momento, buscando entrar aqui. O Gustavo Zupac, da Rádio Globo, acabou de chegar. Zupac, como é que está lá fora, lá? Boa tarde, estamos ao vivo aqui, no Acaminho da Copa, pela Sagres 730. As coisas estão organizadas? Dá para ir daqui, que tem um tumulto. Tem muita gente lá, tudo bem? Tudo bem, Rafael? Um abraço para a galera de Goiânia. É bom falar com vocês. Rapaz, tem gente para caramba. Tive que desviar de muita gente para poder entrar, voltando do almoço. É uma estimativa, assim, de conta, umas 200 pessoas estão na porta da Granja Comari. Lembrando que aqui é um condomínio, né? Então, os próprios moradores estão com dificuldade de entrar aqui no condomínio, nas respectivas casas. O portão foi fechado do condomínio, porque era muita gente mesmo. Formou ali um amontoado, princípio de empurra-empurra. Ainda bem que ficou só nisso. E o prometido é, vão distribuir algumas senhas, vão liberar grupos de 30 em 30 pessoas. Não sei quantos grupos de 30 serão liberados, mas serão grupos de 30, para que a galera possa entrar e se acomodar para assistir o treino de 4 horas. Muita criança, isso é legal. Muita gente do Neymar. Muita gente, umas 200 pessoas para nos apresentar. Tá legal, obrigado, Zupac. Um abração. Zupac, eu fazendo esse registro, porque ele acabou de chegar, está retornando aqui para a Granja Comari, e portando exato o que acontece lá na porta, viu, Monara Max? Legal, Rafa. Todo mundo na expectativa para acompanhar esse treino aberto único. treino aberto durante esse período de preparação na Granja Comari. A gente espera que sem tumulto, todo mundo deve tomar cuidado, mas não é só na Granja, não. Na Rússia, também tem que tomar cuidado. O que devemos evitar? Tiago Arantes, nosso correspondente da Sagres 730, vai responder essas perguntas com mais uma matéria super especial no nosso quadro. Sou Yashin, mas adoro Dostoyevsky. Sou Yashin, mas adoro Dostoyevsky. Em nosso passeio pela cultura russa, já falamos de música clássica, de heavy metal, de xadrez e de artes marciais. Agora, com a Copa cada vez mais perto, é hora de entrar em outro mundo à parte, o do comportamento. Os anfitriões da Copa têm hábitos e superstições muito próprios, que para nós, brasileiros, podem parecer estranhos. Mas é bom conhecer essas particularidades dos russos para conviver melhor com eles durante uma visita ao país. Por isso, hoje, no Sou Yashin, mas adoro Dostoyevsky, 5 dicas para evitar problemas na Rússia. Dica número 1. Não sorrir. É isso mesmo. Na Rússia, sorrir não é legal. Ou pelo menos sorrir para desconhecidos. Os russos consideram que os sorrisos devem ser guardados para a família e os amigos em momentos de intimidade. E eles têm até um ditado que diz Quem sorrir sem motivos geralmente é um idiota. Dica número 2. Nunca sentar na ponta da mesa. O lugar ocupado na mesa durante as refeições é uma das superstições mais fortes dos russos. Sentar-se na ponta para eles é sinal de má sorte e de que a pessoa nunca será capaz de se apaixonar por alguém. Dica número 3. Jamais apertar a mão de um russo usando luvas. Sim, a Rússia é um país frio. Sim, as pessoas usam luvas durante boa parte do ano. Mas nem pensem em cumprimentar alguém usando luvas. O gesto é considerado pelos russos uma extrema falta de educação. Mesmo a menos 20 graus, um russo sempre tira a luva para um aperto de mãos. Dica número 4. Dinheiro na mão, jamais. Os russos têm diversas superstições envolvendo dinheiro. Uma das mais conhecidas é a de evitar pegar as notas diretamente das mãos de alguém. Seja em um táxi, restaurante ou hotel, eles costumam pedir que o cliente coloque o dinheiro sobre um balcão, uma mesa ou uma pequena bandeja. A explicação é interessante. Para os russos, as notas podem carregar a energia do antigo dono. E recebê-las de forma direta criam uma conexão, muitas vezes indesejada, entre as duas pessoas. Dica número 5. Esconder as garrafas vazias. A última dica da nossa lista é também uma das tradições que os russos mais levam a sério. Quando a bebida acaba, a garrafa vazia nunca pode ficar em cima da mesa. Para evitar agafiar duas formas de agir. Ou chamar o garçom imediatamente. Ou o que os russos costumam fazer. Colocar a garrafa embaixo da mesa. Estranho? Diferente? Sem dúvidas. Mas um dos fascínios da Rússia está justamente nas pequenas coisas que tornam o país da Copa um lugar tão único e especial. Legal então a gente que está embarcando para a Rússia daqui a algumas semanas já todo mundo esperto. O que não pode? Não pode sorrir não, viu Wendel? Sem risadinha. Eu estou lascado, cara. Eu não consigo. É a gente brasileiro. Não tem como. Sem risadinha. Sem risadinha não tem jeito. Cumprimentar usando luva acho que não vai acontecer porque estaremos no verão. Está tranquilo. Sim, mais fácil. Wendel, aquele dia que você quiser pagar a conta do restaurante para a gente não precisa sentar na ponta da mesa não que lá é falta de educação. A gente vai saber que você quer pagar, mas... Primeiro que eu acho difícil isso acontecer. O que é isso? Você está pondurando já antes de viajar. Mas, já que você entende vai fazer por exemplo e aí depois quem sabe eu posso fazer. Já está pondurando já antes do negócio. Pois é. Então o Wendel não vai pagar mas vai passar o dinheiro para a gente. Aí não pode pegar da mão diretamente dele. Você viu aqui, né? Coloca na mesa ou coloca na bandejinha para o garçom retirar. Exatamente. E aquela garrafa que a gente vai esvaziar logo depois do final da Copa? Como é que faz? Esconde, deixa tudo escondido coloca debaixo da mesa não vai encher, empilhar até porque fica ruim para tirar foto. Fica ruim, fica ruim atrapalha. Vai que você tira lá vai lá, bebe lá está lá 10 garrafas em cima da mesa. O que é isso? O pessoal está bebendo demais não pode usar, esconde depois de conquistar esse título aí 10 vai ser pouco eu estou achando. Brincadeiras abaixo está preparado, Wendel? Muito, muito ansioso demais acho que vai ser para mim o maior desafio da minha vida porque é começar a tentar a Copa do Mundo participar com a Saga 630 que foi a rádio que narrou o primeiro gol com o profissional então assim é a conexão 100%. Legal. Diga, Rafa. E se está perdido rola de pedir de informação para a polícia? Não rola isso aí a gente comprovou na prática que não dá certo o pessoal teve sorrisinho muito ao contrário os policiais ficam focados na segurança então informação não é com ele, galera. Não, Rafa? Essa é mais uma das dicas baita material aí do nosso Tiago Arantes e nós tivemos a possibilidade de dizer um pouquinho do que os russos reservam para a Copa do Mundo tivemos eu e você Monara nós estivemos lá naquele amistoso da Seleção Brasileira lá no estádio Luiz Niqui que é o palco da abertura também finalíssima da Copa do Mundo no dia 15 estamos contando os dias faltam 20 dias para a Copa do Mundo daqui a pouquinho como registro o Felipe Luiz vai passar aqui pela sala de entrevistas coletivas Monara sobre isso de sorrir Monara eu não sei se é só na Inglaterra ou se é um comportamento europeu pelo menos isso eu aprendi meio que na marra porque quando você vê crianças jamais em hipótese alguma sorria para a criança e acene porque se você não conhecer a criança e sorria acenar eles podem achar que você quer sequestrar essa criança é, lá na Rússia então a gente não vai fazer nem com criança nem com ninguém já está todo mundo esperto Nath mas se a criança acenar para você aí de forma educada você pode acenar pode dar um sorriso mas nunca nunca tome iniciativa Nath como é que está a nossa enquete aí a música da Copa do Mundo a música oficial que foi lançada hoje enquete no Twitter arroba sagre 730 sobre essa música aí que você está ouvindo de fundo 59% dos nossos internautas estão comigo e não gostaram da música oficial da Copa se você quiser continuar voltando mudar essa parcial aí é acessar o arroba sagre 730 no Twitter muita gente interagindo também aqui na nossa live no Facebook o Amauri Garcia disse que a música é muito ruim uma mãozinha voltada aqui para baixo mas teve gente que gostou a Marina Porto disse que a música é boa e que dá vontade de dançar e a Diene Costa também disse que gostou você pode votar lá no arroba sagres 730 no Twitter ou interagir com a gente também aqui na nossa live no Facebook agora é hora de mais um quadro especial com o maior talento da narração esportiva do Brasil é o que? Rona Irmendes ele também é do timaço da sagres 730 e claro tem espaço aqui no Acaminho da Copa com o quadro Lendas da Copa já tivemos Pelé Maradona Beckenbauer Johann Cruyff as loucuras de Luiz Soares e hoje Rona qual a lenda do dia? Lendas da Copa os personagens mais marcantes de todas as copas do mundo agora na Sagres Lendas da Copa se o assunto é gol em mundiais o assunto é Copa do Mundo chama ele Um polonês de nascimento mais alemão de coração com 1,82m de altura é o jogador que mais chacoalhou as redes em Copas do Mundo Miroslav Josef Klos ou simplesmente Miroslav Klos nasceu no dia 9 de julho de 1978 em Opol na Polônia já com o DNA esportivo seu pai era jogador profissional de futebol e sua mãe foi atleta da seleção polonesa de handball quando tinha oito anos de idade sua família se mudou para a Alemanha como imigrantes fugindo do regime comunista polonês da época por seu pai ser de origem alemã o menino Klos conseguiu cidadania e logo ingressou nos estudos em seu novo país e chegou a fazer curso de carpintaria aos 19 anos abandonou os estudos para se dedicar inteiramente ao futebol começou a carreira no Homburg logo em seguida se transferiu para o Kaiser Lautern Klos estreou na seleção alemã no dia 24 de março de 2001 convocado pelo técnico Woller na ocasião marcou o gol da vitória sobre a Albânia conquistando a confiança do treinador que o levou para a Copa do Mundo de 2002 onde ficou familiarizado com a torcida alemã ao serviço artilheiro daquele mundial com 5 gols sempre muito disciplinado e dedicado Klos superava a falta de técnica com força bom posicionamento e um cabeceio que causava inveja em muitos atacantes pelo mundo não fumava raramente bebia e fazia questão de dormir sempre às 8 horas da noite na Copa do Mundo de 2006 em casa Klos mostrou novamente o seu poder de finalização marcando 6 gols se tornando o artilheiro isolado do torneio a Alemanha ficaria com o terceiro lugar mas Klos dava mais um grande passo rumo ao topo dos artilheiros dos mundiais em 2010 na África Miroslav Klos foi convocado por Joaquim Ló e chegou ao torneio com o claro objetivo de se tornar o maior goleador das copas para isso teria que marcar 5 gols para igualar ao brasileiro Ronaldo e 6 para superá-lo conseguiu marcar 4 gols a Alemanha novamente ficou na terceira posição e Klos por causa de uma gripe não atuou na disputa do terceiro lugar perdendo a oportunidade de marcar mais gols e alcançar naquele torneio seu objetivo pessoal 2014 chegou Klos foi convocado novamente por Joaquim Ló para a Copa e no mês de junho no último amistoso da Alemanha antes do Mundial ele marcou no amistoso contra a Armênia o seu gol de número 69 com a camisa da Alemanha um recorde superando Ger Miller como o maior artilheiro da história da seleção alemã Copa do mundo do Brasil classificada pelos europeus como uma viagem américa do futebol Klos até pela idade já não era titular absoluto mas nem foi preciso no jogo contra a seleção de Gana ao entrar durante o jogo em seu primeiro toque na bola igualou o placar para a Alemanha em 2 a 2 mas foi na semifinal aquela semifinal tão ruim de ser lembrado por nós brasileiros Mineirão 8 de julho o Akinlau escala Miroslav Klos como titular contra o Brasil e foi justamente contra o Brasil no Brasil Klos marcou o segundo gol Alemanha na aliada de 7 a 1 o seu décimo sexto nos mundiais e se tornou o maior artilheiro da história das copas estou orgulhoso e feliz por ter sido capaz de dar esse sucesso ao futebol alemão foi um momento único e maravilhoso em meio a muitos momentos memoráveis na seleção nacional disse Klos ao site da federação alemã de futebol Klos encerra a carreira na seleção como o segundo jogador que mais vestiu a camisa alemã 137 partidas atrás apenas de Lothar Matheus com 150 como o maior artilheiro da seleção no país 71 gols e maior goleador de todas as copas com 16 e com o lenda da copa mais uma grande produção de ronaii ronaii mendes e rober val silva edição e antes de fechar mais uma edição do a camisa copa vamos com o meu momento copa quadro especial que traz percidades relatando uma experiência uma lembrança especial marcante do mundial e hoje nome de responsa meu momento copa olá olá ouvintes da Sábia aqui é o Lúcio e o momento mais marcante para mim foi em uma copa do mundo a final do juiz entre o Brasil e a Alemanha onde a gente conseguiu o pentacampeonato para o Brasil acho uma guia total satisfação e orgulho de viver cumprido acho que gratidão a Deus acho que tudo isso é uma zona de emoções foi o que aconteceu ali então aquele momento foi o que marcou a história da minha carreira legal tá aí então o pentacampeão mundial Lúcio zagueiro titular na conquista de 2002 com a família Filipão ainda disputou as copas de 2006 e 2010 com a amarelinha Lúcio disputou 105 jogos e marcou 4 gols e aqui já falou no acabamento da copa e você pode conferir o sagresonline.com.br Rafa as últimas da seleção brasileira bem rapidinho aí pra gente daqui a pouco então o portão será aberto aqui da Granja Comari para que os torcedores assistam o único treinamento aberto para o público mesmo depois de atividades para convidados hoje treino público para os torcedores aqui de Teresópolis tchau Monara tchau 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 Rafa Nat fim da nossa enquete como ficou 59% dos nossos internautas não gostaram da música oficial da Copa do Mundo Monara dia 15 de julho você faz outra dessa combinado? tranquilo tchau Tiago tchau até amanhã Wendel estamos a caminho da Copa está chegando tchau abraço fim de programa o podcast do A Caminho da Copa você pode baixar no sagresonline.com.br com os nossos materiais especiais entrevistas na íntegra e tudo mais além disso a nossa live fica salva no Facebook então você pode conferir pode acompanhar quando quiser passa lá no Facebook deixe seu recado nas redes sociais tem também o Twitter e o Instagram com o tem um canal no YouTube como é vai que é Copa enfim muito conteúdo pra você que está a caminho da Copa a gente faltam 20 dias para o Mundial Rússia 2018 e aqui na Sagres estamos a caminho da Copa até a próxima tchau tchau o programa Caminho da Copa fica por aqui mas a nossa equipe continua preparada pra essa super cobertura do outro lado do mundo a caminho da Copa